Meu namorado falou que pompoarismo é coisa do passado. A onda agora é cucuarismo. Minha namorada tirou o Dio. E agora eu tô só cuspindo fora. Quais os melhores lugares pra soltar a cola? A minha namorada nunca tira a calcinha na hora que a gente vai transar. Oi? O que eu faço pra ela se sentir mais confortável comigo? Eu tenho 20 anos e minha mãe não deixa eu fazer coisinhas lá em casa. Já que meu namorado tem carro, a gente faz só no carro dele. Dá umas dicas de posições pra fazer mais confortável. Oi, minha gente linda! Domingo gostoso, domingo delícia. Como está você? Como está sua vida? Como está sua alegria? Como está sua felicidade? Como está sua organização? Nossa, ela engatou aqui no 2X. Nesta velocidade você vai pegando seu dedinho, já vai se inscrevendo, já vai dando aquele like, já vai mandando aquele joinha, já vai tudo aqui pra gente. Dê uma dedada. Se tem um lugar que a dedada é liberada, é nesse canal, meu amor. Bem-vindo ao maior canal de sexualidade e relacionamento do mundo, querida. E o quadro de hoje, se você ainda está perdida em Marte, em Marte, em Saturno, pode mandar a sua perguntinha aqui pra gente via texto, via áudio. Pode contar a tua história, teu momento de desabafo que você só quer contar pro mundo e desabafar aquela nhanha em ação que você não quer que se repita. Manda pra gente, a gente também lê ela por aqui. Mandem aqui nos comentários ou lá pelo direct do Instagram com a hashtag, sempre com a hashtag, Kátia Responde. Vamos lá. Oi, Kátia, tudo bem? Tudo bem. Meu namorado falou que pompoarismo é coisa do passado. Oi! Oi! A onda agora é cucoarismo. Ele tá querendo o cu e não tá sabendo o que diz. Pode me ajudar, a bichinha desesperada. Não tem o nome dela? Não chegou aqui pra mim o nome. Ah, essa que é a Gabriela? Ô, Gabi, deixa eu te falar. Quando a gente faz o pompoarismo, que é o aperto e solto da musculatura vaginal, o cucoarismo trabalha junto, linda. É o mesmo músculo, não tem como a gente separar um do outro. Vou treinar só na frente, vou treinar só atrás. Não tem como, é o mesmo músculo. Agora, sabe o que é bom? Você treina, Gabi, mas você treina pra você dar uma travada, pra você dar uma chupitada, pra você dar uma laçada. E aí, quando ele vier de gracinha, querendo o cucoarismo, você vai fazer um movimento que se chama revirginar. Trava a Xerolaine aqui, querida, que não entra, mas nem! Enquanto ele não fizer o dever de casa dele, que ele dá uma chupada direito, que ele dá a linguada direito. Que você estiver nas alturas, quando você quiser única e exclusivamente abrir a cancela da Xerolaine, né? A cancela não abre, linda. Não libera e não passa nem a senha do Wi-Fi, querida. E se você ainda não saber de lhe achupitar, travar, revirginar, fazer um movimento de beijinho aqui, eu vou te convidar a conhecer o meu curso, o melhor e maior curso do Brasil aí, deste universo todinho, inclusive o intergaláctico, meu amor. Eu tenho mais de 200 mil alunas espalhadas no planeta Terra. Gui pergunta, dúvida pra ruiva mais gata dessa internet. Não quero nem ler a pergunta, Gui, ó. Um beijo pra você, hashtag já te amo. Minha namorada tirou o Dio. E agora eu tô só cuspindo fora. Quais os melhores lugares pra soltar a cola? No rosto ela não gosta. Eu gostei foi dele falando, soltar a cola. Porque gruda mesmo, aquele trem pega na pele. Na barriga, no peito, nas costas. Na teta, amiga. Aqui assim, ó, faz a espanhola aqui. No cabelo. Do cabelo. Não, no cabelo não. Segura atrás assim, tem que passar a mão assim. Assim. Segura atrás. E se for no olho, gente? Tô rindo, fecha o olho. E se aí ela vem, vai ir pra cima dela. Bota a cruz de bola. O Gui, deixa eu te falar uma coisa. Várias opções no lugar. Mas você quer que a tia Kátia dá um sustinho no seu coração? Vamos trabalhar com a realidade? E se supunhetemos que sai aquela gotinha que eu falo? A gotinha do capeta. A gotinha que sai antes, você pode gozar na cara, no cabelo, no olho, no braço. No subaco. Uma gotinha só é capaz de causar um bebezinho aí na sua vida. Então, Gui, vou usar a camisinha, lindo. Te amo aqui. Da ruiva mais gata do Brasil pro Gui mais querido do meu coração. Bora lá, Juan. Oi, Kátia. Maravixosa. A minha namorada nunca tira a calcinha na hora que a gente vai transar. Oi? Eu trazia, gente. Quando eu comecei a calcinha, eu era assim também. Não tirava a calcinha? A visão, ele gostava de rasgar. Haja calcinha, né, linda? O que que eu faço pra ela se sentir mais confortável comigo? Ou será melhor eu me acostumar com essa mania? Eu nunca fiz nenhum tipo de comentário negativo. Ai, que fofo ele. Olha só. Acho ela toda perfeitinha. Bicho. É muito bem. Oi. Mais tarde tem você, Eta. Ô, namoradinha do Juan. Juan, inseguranças corporais, eu entendo de verdade que toda mulher tem a sua. O que não vale é isso atrapalhar a sua estima. Então, se você tem alguma vergonhinha da sua região íntima, porque algum outro namorado falou, para com isso, olha aí, Juan tá dizendo que você é perfeitinha. Mas isso é um trabalho que você tem que fazer com você mesma. Coisas que eu faria se eu fosse a namoradinha de Juan. Indicaria para a namoradinha. Ah, foi na namoradinha porque eu achei fofo eles. Conversar com um terapeuta sexual, com um psicólogo a respeito das suas neurinhas aí com seu próprio corpinho. Mas aos pouquinhos você vai fazendo um exercício e tem que ser aos pouquinhos mesmo um exercício de auto-descoberta. Então, por exemplo, você tira a calcinha, mas transa no escuro, entendeu? Porque aí você fala assim, ah, não tô exposta, ele não vai me ver. Aí Juan capricha nos elogios, que delícia, porque ele já falou que é perfeitinha, então vai ser tudo verdade. Aí depois, a próxima vez, você pega e acende uma vela lá no corredor, numa penumbra muito escura. Daqui a pouco você vai trazendo com a luz do corredor do quarto. Daqui a pouco você acende a luz, assim, do banheiro, lá longe. Daqui a pouco você põe um abajuzinho mais perto da cama. Não transa sem calcinha, vamos transar meio de... Não é assim, não é dessa maneira que acontece. Mas aos pouquinhos, você vai se apoderando e tendo segurança de si mesma. E com isso você vai resgatando aí, vai construindo, na verdade, a sua auto-estima íntima. Não é por nada não, mas fazer os exercícios da ginástica íntima do aperta e solta também ajuda bastante a desenvolver a sua auto-estima íntima. Por quê? Porque você sabe que a sua xerolaninha, ela é capaz de proporcionar movimentos diferentes aí na hora da enhanhação. Então aí você fica naquela assim. A estética não tá compensando, mas as habilidades compensam a estética. Mas tudo dentro da tua cabeça. Então se joga nisso, linda. Suzana, Kátia, eu tenho 20 anos. Oh, cheia de colágeno. Minha mãe não deixa eu fazer coisinhas lá em casa. Tá errada? Não tá errada. Tá certa? Também não sei. Vou avaliar a situação. Já que meu namorado tem carro, a gente faz só no carro dele. A vida do adolescente também não é fácil. Porque vamos combinar, tem colágeno, tem, mas não tem dinheiro. Aí o que que acontece? A gente não tem mais colágeno, mas já dá conta de pagar o motelzinho. Dá. Sai todo entregado. Tem umas posições dentro do carro que na nossa idade aqui a gente não tá mais acompanhando. Você botou a perna aqui, ela fica. Aí você fica aqui parada na pose. Por quê? Porque travou a coluna aqui. Tá, deixa eu continuar a história. Dá umas dicas de posições pra fazer mais confortável. Olha, toda vez eu saio toda dolorida. Ou nas costas ou no joelho. E nós achando que é só a gente 40 a mais que sai dolorida. Nem Suzana tá dando conta. Ô, Suzana, minha filha. É isso aí mesmo. Eu não acho que sua mãe tá de todo errado, não. Eu tenho uma teoria. Transa na casa quem paga os boletos da casa. Quer arranhar, minha filha? Bora arranjar um emprego. Bora trabalhar. Começa pagando no motelzinho. E aí vocês vão, ó, faz aquele rachid com o namorado. Porque esse negócio de ficar transando só no caso, vocês cuidam que a sociedade estão ficando perigosa. Mas a vida da adolescente é isso. Mas olha só, vou falar o que que funcionou lá em casa. O que que é que você tá rindo aí sozinha, gente? A vida da adolescente. A vida. É difícil. Mas deixa eu te falar qual que é o combinado que acontece lá em casa, tá? Então, na minha casa, os meninos já tão grandes. Não só mais adolescente. O de 25 já sai de casa, já mora sozinha há muito tempo. Mas o de 23 tá namorando agora e eu tenho os combinados com os meninos. Pode vir dormir em casa com a namorada? Pode. Desde que já tenha no mínimo quatro meses que tá namorando. Porque senão, minha filha, vira motel aquilo ali, né? Toda semana eles tão com uma menina diferente dentro da minha casa. Na minha casa, não. Agora, tá namorando. Já conheci a moça. A moça é bacana. Já viu que o namoro engatou. Deu aquela engatada no namoro. Aí, beleza. Aí, tá liberado. Mas eu falo. Um gêmeo, não. Que eu não sou. Obrigada. Mas, Suzana, pra te ajudar, deixa eu te falar. Vou deixar um vídeo aqui linkado, Suzana. Só sobre posições no carro. Corre lá e assiste. E você que tá do lado daí, já sabe. Um beijo na bunda e até segunda. Vai lá assistir o vídeo de posição no carro também. Vai que você tá começando carreira. E você tá começando carreira. E você tá começando carreira.